Olha, a partir de hoje acontece no Shopping Rio Maiaracaju o segundo Glaucoma Week. A ideia é levar mais informações sobre o glaucoma, a maior causa de cegueira irreversível no mundo. Quem vai trazer mais informações sobre essa iniciativa ao vivo agora é a nossa Candice Matos, a nossa papitinha. Candice, que tipo de ação as pessoas poderão observar a partir desse serviço que está sendo promovido a partir de hoje? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. Olha, eles estão aqui num shopping da capital exatamente para chamar a atenção das pessoas de que é preciso fazer exames preventivos para se diagnosticar essa doença tão silenciosa. Estou aqui ao lado do oftalmologista Vinícius Góes, que vai explicar por que vocês resolveram fazer essa mobilização durante esses dias todos. A gente está vendo bastante movimento. Realmente, são muitas dúvidas. Nós decidimos nos reunir aqui no shopping, fazer o Glaucoma Week. É um evento mundial em que a gente tenta esclarecer a população sobre essa doença silenciosa, que é o glaucoma, que pode levar até a cegueira irreversível. Então, o paciente comparecendo aqui vai ser feito o exame de tonometria para ferir a pressão intraocular e o exame de fundoscopia. Se esse paciente for suspeito ou portador da doença, ele será encaminhado para o Iose ou para o Hospital de Olhos, Hollenberg-Góes, para fazer o tratamento mais adequado. Olha, o que é bacana é que tudo isso é completamente gratuito. Sim, tudo vai ser de forma gratuita aqui. Só precisa comparecer. A gente, o perfil do Glaucoma, são pessoas acima de 40 anos, principalmente, diabético, hipertenso. Então, mas qualquer tipo de, qualquer pessoa com histórico familiar pode comparecer e fazer o exame que vai ser de forma gratuita. É isso, não tem um sintoma. Essas pessoas, a partir de 40 anos e que tiver histórico familiar, elas devem sim procurar um oftalmologista aqui no shopping, fica ainda mais fácil. Sim. Aproveita, vem fazer as compras, almoçar e pode vir aqui que vai fazer o exame de forma gratuita. O Glaucoma é uma doença muito perigosa, né? A pessoa só percebe a perda de visão depois que o estágio está muito avançado. Então, como você mesmo disse, é uma doença silenciosa. E para prevenir, só precisa fazer o tratamento da pressão intraocular, que é através do uso de colírios. Em pouquíssimos raros casos, se precisa fazer cirurgia. Então, quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. A prevenção, sem dúvida, é a melhor maneira de combater essa doença. Doutor Vinícius, queria agradecer a sua participação. Fica até a sexta-feira, não é isso, esse instante? Não, nós já iniciamos hoje aqui e vamos ficar até sábado. Sábado. Então, ótimo, oportunidade de tanto. Muito obrigada. Segue com você aí no estúdio, Tiago. Valeu, Papitinha. Obrigado pelas suas informações. Vale aquele velho ditado, né? Melhor prevenir do que remediar.